Gente, que felicidade é a minha ao gravar esse conteúdo para o canal. Principalmente porque se trata de um lançamento, é de uma marca que eu amo e muita gente aí do outro lado também, que é a dona Avon, isso mesmo. E se trata de um lançamento, um lançamento que vai agradar a grande maioria e deixar muita gente de boca aberta. Então, antes de falar tudo a respeito, não esqueça de cravar o seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e eu vou convidar você a conhecer o meu espaço digital, onde eu te dou 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto. Então, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, estará o link da minha loja virtual de dona Avon e junto com esse link estará aquele cupom que vale 15%. Então, tanto esse lançamento que está promocionado no meu espaço digital, você pode sim usar esse cupom. E aproveitar os outros descontos que estão rolando no espaço digital e lançamentos também. Tá bom? Então, eu espero a visita de vocês lá. Então, gente, olha só. Eu estou usando essa blusa porque eu acho que super combina com esse vídeo, já que o perfume de hoje é solar. Isso mesmo, meu povo. Eu estou sorrindo aqui de felicidade. Já que o perfume é solar. É para usar no seu dia a dia. Não vai desandar. Não vai incomodar. E você vai chamar, sim, a atenção. As pessoas vão querer saber que perfume você está usando. E você vai deixar aquele rastro de felicidade. Já que esse perfume tem as notas de, na saída, flor de papoula. No coração, ele tem pêssego. E as notas de fundo são âmbar e baunilha de Madagascar. E hoje eu vou falar a respeito do novíssimo Far Away Endless Sun. Isso mesmo. Esse bonitinho que o nome traduzido significa sol. Sol sem fim. Olha que maravilha. Esse nome diz tudo. E tem tudo a ver com a fragrância. É uma fragrância solar. Isso mesmo, meu povo. Uma fragrância solar da linha Far Away. A dona Avon escutou as nossas preces. Muita gente falava e comentava. Poxa, Thay, eu amo a linha Far Away. Mas a linha Far Away, ela é muito noturna. Não combina em dias quentes. E a gente quer um perfume da linha Far Away para ser usado em dias quentes. No dia a dia. E a dona Avon escutou as nossas preces. E agora a gente tem um Far Away para chamar de nosso. Principalmente quem quer usar um perfume da linha durante o dia. Eu estive na reunião das consultoras de dona Avon. E pude conhecer. O frasco está lindo. Maravilhoso. É um laranja, gente. Que chama a atenção de longe. Com aquele dourado. Está belíssima a embalagem. Eu amo as embalagens da linha Far Away. E quando eu pude experimentar na minha pele. Gente, que maravilhoso. Eu fiquei chocado. E disse, uau. Dona Avon escutou as nossas preces. E nos brinda com Far Away. Só lar. Aqui a nota de papoula na minha pele não aparece. Mas a nota de pêssego aparece e muito. Trazendo um lado aveludado. Um lado cremoso. Um lado frutado. Incrível. Refrescante. Como se esse pêssego fosse colhido em natura, gente. Sabe? Maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Entrelaçado com a baunilha de Madagascar. Só que o âmbar quebra tudo isso. E deixa uma baunilha muito menos concentrada. Muito menos adocicada. Que envolvida no pêssego. Traz frescor para a fragrância. Eu sei que muita gente vai dizer. Poxa, Thay. Mas no Far Away tradicional. Eu sinto muito pêssego com baunilha. Tem o DNA do Far Away tradicional? É parecido? Gente, não é. Você vai se surpreender. Você vai até pensar. Uau, não tem nada a ver com a linha Far Away. Não tem o DNA da família Far Away. Você vai se surpreender. Porque se não tem. Esse Far Away, Endless Sun. Foi realmente criado para ser o diferente da linha. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu fiquei surpreso com a leveza. Mesmo contendo baunilha de Madagascar. Que é a assinatura dos perfumes da linha Far Away. Só que o pêssego aqui está tão bem dosado. Então, um pêssego tão leve. Tão aveludado. Que deixou o perfume extremamente usável para o dia a dia. Então, muita gente vai se surpreender com o Far Away Endless Sun. Bem diferente de todos os outros Far Ways. Porém, mantendo a mesma qualidade. Então, é um perfume que vai chegar, vai encantar e vai se tornar assinatura de muita gente. Então, eu tenho certeza que Endless Sun vai chegar e você vai, ó, se apaixonar. Porém, lá no meu espaço digital, ele já está presente. Já está com aquele precinho maravilhoso de lançamento. Então, aproveitem. Se você quer um Far Away para chamar de seu. Um Far Away para o dia a dia. Para dias quentes que não incomoda. Mas que você vai sim chamar a atenção positivamente. Gente, entrem lá e aproveitem porque Far Away Endless Sun vai te conquistar. Tenho certeza disso. Eu estou aqui, gente, apaixonado gravando essa resenha para vocês. Muito feliz com mais um lançamento da linha Far Away. Onde eu estou apaixonado e já contando os dias para o meu frasco chegar. Sobre fixação e projeção, eu vou deixar para o segundo vídeo. Onde eu trago o frasco e aí eu falo sobre a fixação e sobre a projeção. Então, aguardem que o meu já está chegando. Mas eu vim logo contar para muitas inscritas aí do outro lado. E deixá-las mais tranquilas sobre o novo Far Away Endless Sun. Tá bom, meu povo? Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado esse meu vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.